Já tirei aqui meus acessórios, essa minha bolsinha de maquiagem eu vou colocar na bolsa de mão e esse aqui eu vou colocar na minha mala. Não tenho mais roupa que cabe, eu tô tirando tudo, gente, eu arrumei tudo nos mínimos detalhes, mas eu esqueci da minha roupa pra maternidade, aí eu tô aqui lutando pra achar alguma coisa. Tchau, tchau pituca, tchau pituca, titi vem, tchau, vem dar um beijo na mamãe, beijo meu amor, olha que beijo mais fajuto atrás de comida. Bora ali, tô aqui quase pronta, vou fazer os cabelos e as unhas agora, a minha princesa, rainha, e o Rafael vai atrás de coisas pra gente, vai comprar um vestido pra mim, um bebidol pra minha sogra, fica mansa. Agora o oficial, bora, 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 agora tá caindo a ficha, viu minha gente, agora eu não sei aonde que eu vou arrumar. Ontem, eu vou ser bem sincera com vocês, tomei um calmante que o doutor me indicou no começo da gravidez, totalmente natural, mas ele falou pra acalmar quando eu estivesse muito ansiosa. Graças a Deus, não precisei tomar, tomei dois calmantes na minha gravidez toda e totalmente natural, ontem e um no começo da gravidez, tô muito nervosa. Aqui no shopping, eu falei, não vou ver não, parto não. Eu achei você é doida, menina, você é ufra, eu falei, não vou ver. Ela começou a rir, eu falei, não, tô indo agora, eu vim só comprar um negócio pra ela, ela fez, ah, tá linda, vai estudar na última hora, né? Essa me conhece já. Falei, não, é pra minha sogra agora, eu vim comprar uma bebidol pra ela. Gente, Rafael, eu não quero que eu filme agora, né, minha mãe, mas eu queria mostrar pra vocês, já. Depois eu mostro, já eu mostro, a gente vai terminar de arrumar tudo, aí eu mostro. O menino quase saindo, a italiana me fez vir aqui, comprar uma pontufa pra ela, eu tô o beijo aqui no shopping. Agora eu tô ficando ansiosa. A gente já... A montou corda, pega uma tudo bonita. Então, chegou aqui já no hospital, tá ali, tá, veio passar 15 dias, eu acho, tirar férias aqui, olha a quantidade de coisa que trouxe, misericórdia. Quartinho, coisa mais linda, tem mais coisa aqui. E vamos lá, minha gente, tá chegando a hora, ficamos cada vez mais ansiosos, tá chegando a hora do partotel. Já começou como eu pisei aqui no hospital, começou a ficar ofegante já. Tô indo lá buscar a princesa e a minha sogra. Minha sogra, você tá ansiosa. Muito. Tá? Só que eu tô dispersando. Tá nem tentando ficar erroso. Mais? Mais. Agora, agora minha sogra, só pra nós dois, você acha que o Theo vai parecer comigo ou com ela? Sinceramente. É dividida. Não, fala a verdade. Não, vai parecer mais você, mas vai ter alguma coisa, Theo. O que, olho? A unha. Agora, 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 gente, só minha rotabeli que foi proibida de entrar. Nossa, Rafael, mas eu tenho que voltar dentro da bolsa. Ah, você falou que podia? Eu disse que podia. Eu falei, você tá no hospital. Mas falou que liguei abaixo, Lu, eu liguei uma freça lá dentro. Liguei no telefone, resolvei no telefone. Agora, me diga uma coisa. Utilidade pública. O Theo vai parecer o que com você? Meu cara, sério. Como é se não? Eu perguntei pra sua mãe, ele disse que era minha. Ele tá se achando, tá se achando. A hora que ele nascer, a minha cara, vamos ver se ele vai se achar. Tem um girassol. Poderia ter milhões de quadros, mas tem um girassol na nossa sala de parto. Olha que coisa mais linda. É o nosso bebê chegando.